Não, a perenidade é uma coisa que ela existe no setor e essa é uma prova evidente que ela é uma empresa perene, não é isso? O que ela tem de sobressaltos é quando Jesus Cristo manda água ou não, não é? Então quando chove muito é melhor para ela, quando chove menos é pior para ela. Então de qualquer maneira é uma empresa americana, não é isso? Que tem uma visão de investimento produtiva, positiva. Então eu quero me associar exatamente a empresas que têm essa visão, que foi uma visão que eu aprendi a ter exatamente pelo aprendizado que o mercado nos proporcionou. Agora, eu andei comprando mais, eu tinha uma posição bem modesta de AES-T&T. Quando mudou para AES Brasil, eles mudaram a estrutura da empresa. Você tem ideia do que aconteceu? Começaram a investir em eólica, em solar e tal? Começaram a investir em eólica, solar, mas eles fizeram uma coisa que o brasileiro, o analista brasileiro não dá valor, tá entendendo? Eles tinham, por exemplo, uma base acionária de 3 bilhões e 600. Eles diminuíram essa base acionária para 600 milhões. De ações. De ações. O que vai acontecer? Se ela desse um lucro, vamos supor, de 100 mil reais, ela ia ter que ratear esse lucro em 3 bilhões e 600 milhões de ações. Agora, se ela der um lucro de 100 milhões, ela vai ratear entre 600 milhões só. Então, o que vai acontecer? O dividendo vai crescer? Não, tá entendendo? O dividendo não vai crescer. Ele vai ser o mesmo. Só que o rateio vai ser mais significativo. Por quê? Porque ela tem, ela reduziu a quantidade de ações. Diferentemente do que fizeram alguns bancos. Por exemplo, você sabe qual é a base acionária do Bradesco? Tem ideia? É 10 bilhões de ações. É muito. Mais de 10 bilhões. É quase 10 bilhões e 700 milhões. Se você paga 25% do seu resultado, é isso? Quanto você precisaria dar de resultado para contemplar 11 bilhões de ações? Então, você pega 11 mais 11 dá 22, aí são 50%. Mais 11 dá 40 milhões. O banco tinha que dar um lucro de 40, 45 milhões, né? Para poder dar o quê? Um real. É, para poder dar um real. Não, ele não vai dar isso, não é? A base acionária é um indicador de quanto poderá ser o dividendo. O Itaú, depois que ele aumentou significativamente a sua base acionária, que hoje ele recebeu, agora, uns 7 bilhões de alguma coisa, ele diminuiu, ele reduziu. A Itaúsa, a base acionária dela, acho que é 8 ou 9 bilhões de ações. Então, ela precisa dar um lucro muito grande. Ela precisa ter um crescimento muito grande, tá? Para poder remunhar bem. E eu também vendi as minhas ações da Itaúsa, porque ela, a Itaúsa é uma old, não é isso? E o melhor papel que ela tem na sua carteira se chama Banco Itaú. Só que aí ela começou a comprar ações de outras empresas que eu não achei um bom negócio. Por exemplo, ela andou se associando para comprar o negócio. Alpargata, CCR. Alpargata, sabe o que é alpargata? Chinelinho. Entendeu? Então, ela comprou um produto de chinelinho. Não, mas ela fez uma parceria, se não me falha a memória, com uma empresa de distribuição de gás. E ela fez também uma parceria com a CCR, parece. Então, eu achei que essas parcerias, porque tanto a Alpargata, como a empresa que ela comprou de gás, como a CCR, eles pagam um dividendo pífio, então nunca irá aumentar o dividendo dela. Então, eu peguei e vendi. Com isso, eu comprei outras, é claro. Então, fui substituindo, fui substituindo. Hoje, eu tenho uma posição boa de vibra, que eu tinha três. Vibra, Cosanx e Ultrapar. Então, eu eliminei a Ultrapar. A gente está aí atento a uma possível, que eu acredito que não vai se concretizar, porque eu acho que o pessoal da Dínamo não é burro, está entendendo? De fazer a fusão com a ELEVA, porque a ELEVA é a geração térmica. Está todo mundo fugindo da geração térmica e ela quer. Então, o que acontece? A ELEVA já tentou fazer parceria com a AS Brasil. Inteligentemente, os americanos falaram não. Ela tentou fazer uma parceria também com a Petróleo Recúncavo, né? Eles falaram não. Agora, estão tentando com a Fibra. Então, o que acontece? A gente percebe que não é que eles querem fazer parceria. A gente percebe que eles querem se livrar desse abagajinho, está entendendo? Então, o pessoal da Dínamo já falou não, que não sei o quê. O meu conselho para o cara da Dínamo é o seguinte. Vai e compra tudo que você pode, pessoalmente, da ELEVA. Compra a ELEVA para você. Se você acha que é tão bom, mas não queira comprometer com uma empresa que dá ótimos resultados. O senhor vai votar contra essa fusão aí? Eu vou votar contra e vou falar contra também. E também vou falar o seguinte. Se for preciso, também eu quero falar com o pessoal, os membros do conselho. Porque tem membros do conselho lá que tem assim o perfil dos acionistas minoritários. Eu não sei muito simpático a ele, né? Está entendendo? Eu comprei Vibra não com a aspiração dela fazer uma parceria com a ELEVA. Então, eu acho que aqueles que querem fazer a parceria com a ELEVA, compra a ELEVA. Isso enfia, enfia ELEVA até o... Porque ELEVA, você sabe que eles compraram aquilo por R$1,00, né? Foi do Eke Batista. É, era do Eke Batista. Então, o André e o Caio Bic, que é o ex-dom do Unibanco, eles compraram aquilo por R$1,00, levaram o papel para R$15,00 e agora querem. Está entendendo? Se for por R$0,50, talvez a gente... R$0,50, mas mais do que isso, não. R$0,50, mas mais do que isso, não.